Simplesmente foi revelada a primeira imagem oficial do novo mapa, o que confirma, por exemplo, quando chega também o pacote Elite da Yana no game. Outra bomba é que existem pistas de que os mapas noturnos podem estar retornando ao jogo, além, claro, de novos modos de jogo estarem chegando em dezembro com a nova temporada, preparando os novatos e os velhos jogadores a reaprenderem o jogo mais rápido. E, claro, isso com o intuito de deletar o caça terrorista no futuro. Calma que eu vou te explicar essa história certinha nesse vídeo, mas deixa o seu like aí abaixo que temos coisas bem legais pra conversar hoje. Antes de qualquer coisa, tá aí a bomba. A Ubisoft já começou a campanha de marketing da nova temporada com, simplesmente, a primeira imagem revelando por completo o novo mapa competitivo. Esse mapa será situado em Singapura no QG da Nighthaven, como vocês já devem estar cansados de saber, e o mais curioso é que na descrição a Ubisoft fala que eles estão no laboratório construindo uma temporada gigantesca, o que só confirma o que eu venho falado nos últimos vídeos de que vem aí uma temporada enorme. Outra informação é que a temporada será revelada por completo daqui duas semanas no dia 21 de novembro. Então, fazendo aqui algumas contas rápido, se vai ser revelado dia 21 a temporada, pode ser que ela seja lançada no dia 6 de dezembro com três semanas de TTS, e não duas como foi com a Brutal Swarm. E, claro, baseado que dia 21 rola a revelação e um dia depois eles sempre liberam o Elite, dia 22, logo em seguida deve ser liberado o pacote Elite da Yana como de praxe. E, além da Yana, o kit do Maverick também, já que ambos são parte da colaboração com a franquia Nier. Mas, ó, mudando de assunto, se você começou a jogar Rainbow Six depois de 2019, provavelmente você perdeu a era dos mapas todo problemáticos e noturnos. Eu digo isso por casos como deste clipe, onde você não enxergava nada do seu adversário às vezes por conta da iluminação dos mapas quando eles eram noturnos, noturnos, seja de dentro pra fora ou vice-versa, era simplesmente um desastre jogar nesses mapas antigamente. Por conta disso, a Ubisoft removeu os mapas noturnos definitivamente do jogo, mas pra quem jogou na época, mesmo sendo problemático, a gente curtia essa diversidade, e até hoje tem muita gente que curte isso e pede pra que eles retornem a esses mapas, nem que seja no modo casual, pelo menos. E, de fato, hoje daria pra trazer os mapas noturnos de volta, já que hoje existe o contorno dos operadores, a iluminação do jogo foi completamente refeita desde a Bluejorked em 2017, e muita coisa mudou nesses últimos anos. Até por isso que os próprios devs, em abril desse ano, eles comentaram justamente isso, que eles não têm planos de adicionar de volta a versão noturna de mapas existentes, como Banco, Oregon, Club, até porque não combina com a pegada justa e competitiva que o jogo mira em entregar, mas que não vão dizer não para novos mapas noturnos. Vale ressaltar que isso foi comentado praticamente no começo do ano, e que hoje já existem mapas noturnos na casual, como Base River, que tem uma vibe única de chuva, e até Favela, que tá no modo ranqueado também como mapa noturno. Inclusive, Favela é a prova de que mapas noturnos atualmente funcionariam bem, já que algumas pessoas ainda sofrem pra enxergar algumas coisas em Favela, mas a gameplay nem se compara àquilo que existia no passado, né? E ao que parece, a Ubisoft tem planos de trazer esses mapas noturnos de volta. Não existe nenhuma linha de programação ou evidência muito clara de que isso possa rolar, mas os mineradores descobriram que mesmo com o litoral retrabalhado o ano passado, a versão noturna dele também foi atualizada. O que quer dizer que quando os devs estavam retrabalhando o mapa, eles já estavam ajustando também a versão noturna do mapa. E isso é meio curioso, né? Já que não dá pra jogar em litoral de noite nem mesmo numa personalizada, por que ter esse esforço de fazer essa versão? O vídeo de fundo foi postado pelo youtuber Kudos recentemente com essa gameplay exclusiva, já que ele tem contato direto com o leaker Dumb Rael, então acaba que a gente precisa desse clipe pra entender a situação. E particularmente, rapaziada, os mapas noturnos hoje dariam um quê de diversidade bem maior pro game. Litoral, ele foi divulgado como mapa noturno nas artworks justamente porque ele refletia muito mais essa vibe de Ibiza e de balada que ele tem. Então, pelo menos na casual, seria legal ter esses mapas de volta. Mas claro, isso é apenas uma especulação sem indícios de que vai rolar mesmo. Tudo vai depender da Ubisoft trazer ou não, bem como eles fizeram com o mapa universidade também. E pra quem acompanha os vídeos aqui do canal, talvez tenha visto a informação que eu ressaltei aqui no canal onde os devs, ano passado, disseram ter interesse em remover o modo caça-terrorista do jogo. Justamente porque não combina mais com a narrativa do game e clicando aí acima nesse cardzinho, você consegue entender isso com mais detalhes depois. Mas o ponto é, isso foi comentado ano passado no contexto de, eles querem remover o caça-terrorista, mas antes de fazer isso, eles querem ter mais modos de jogo pro jogador conseguir aquecer pras partidas. Hoje, então, a gente já recebeu o modo TDM, que foi a principal promessa pra esse aquecimento extra, o que ajuda imensamente, vamos combinar, né? No passado, era extremamente complicado treinar e testar coisas diferentes, até mesmo no caça. E no TDM, por mais que não seja tão otimizado ainda, já quebra um bom galho. Porém, além dele, a gente conhece outros dois modos que podem estar chegando em dezembro com a quarta temporada. O primeiro dos modos é o modo tutorial avançado, confirmado em fevereiro no Invitational. A ideia aqui é retrabalhar os tutoriais que a gente tem hoje em game, fazendo com que tenham vídeos e treinamentos mais úteis, tanto pros novatos, quanto pros jogadores que deixaram de jogar e tão voltando agora. Então, além daquele básico de quebrar barricada, reforçar a parede, coisas óbvias, a ideia agora é ensinar a galera como fazer jogadas verticais com breachers, marcação de pixel, utilizar o drone de forma ideal e coisa desse tipo. E através de vazamentos do Lungo 19, a gente já sabe de pelo menos um dos níveis apelidados de básico desses novos tutoriais, onde a gente vai precisar atirar, correr e explodir algo, pelo que parece nesse treino. E pelo visto, teremos os tutoriais básicos, normais e avançados, dirigidos pelo Zero e pela Mira pra nos auxiliar. Além desse, também existe um modo de jogo de bots, onde na demonstração do Lungo, vão existir alguns bots pra gente ir treinando Mira no desativar bomba, e eu não faço a mínima ideia de qual seja a diferença desse modo para o clássico desarma-bomba do caça-terrorista, né? Mas enfim, a ideia é lançar esses dois modos de jogo e alguns outros no futuro antes de remover definitivamente o caça-terrorista. Mas é isso, será que vai fazer falta? Não esquece de comentar sua opinião a respeito aí abaixo, e também se você prefere o modo TDM ou o caça-terrorista pra dar aquela aquecida de qualidade. Lembrando de que a nova e última temporada desse ano vai ser revelada dia 21 de novembro, bem no comecinho do Major Sueco ao vivo. Nessas próximas semanas, eles vão começar a divulgar mais e mais imagens, mas ainda nessa semana, eu posto pra vocês o resumão do que esperar pra essa temporada e eu garanto que vocês vão curtir o que tá por vir. Fica de olho, hein, que tem crossplay e transferência de contas finalmente chegando junto de um novo mapa competitivo que tá muito bonito, fala sério. Então, ó, esse vídeo vai ficando por aqui, mas pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Cerqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal Jesse Gamer pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho